E aí Comprei e f***ing fight back E aí E aí E aí E aí E aí Galera do EPN Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês E sejam bem-vindos a mais um vídeozão pesado aqui do canal Rapaziada, já vou dar um recado pra vocês Que eu vou tá iniciando uns modelos daqui pra frente de vídeo diferente, tá? Então espero que vocês gostem, agora eu vou tentar filmar mais conteúdo diferente Que vocês vão acompanhando aí no nosso canal, tá? É importantíssimo pra você não perder nenhum vídeo Você clicar no botãozinho de se inscrever, mano Me ajuda a bater os 30 mil inscritos Falta muito pouquinho, véi Conto com a ajuda de vocês, então falta muito, muito, muito pouco Se inscreve, manda pra seus amigos aí Porque hoje a gente vai fazer uma alteração Como vocês já estão vendo no título do vídeo aí E mano, eu quero saber qual dessas aqui que eu vou lançar na moto Eu acho que eu vou tá lançando A gente vai testar ali agora Vou tá testando essa alça aqui, véi Famosa alcinha paulista, né? Conhecida popularmente chamada aí Falta dar uma levantadinha nela assim Pra ficar mais massa Mas o que vai acontecer no vídeo de hoje vai ser isso, tá? Eu vou ali agora aqui Eu tenho que dar um grau na minha volta, véi Tá muito, muito suja Tenho que dar uma lavadinha nela Dar uma geral nela ali Vocês vão ver como que eu vou fazer todo esse processo Então assista esse vídeo até o final Porque até o vídeo de chegar ao final Vocês vão ver as novas peças que eu vou tá colocando na minha moto hoje Não vão ser essas aqui, não, tá? Tem outras coisas aí que a gente vai tá fazendo nela hoje Então, vamos lá Já deixa o seu like, o seu comentário Já se inscreva DPN Motoblog diretamente de Vitória da Conquista pra todo o Brasil Fechou, rapaziada? Então, vamos pro vídeo E aí, véi Que que vocês acham? Qual é que vai ficar melhor aqui, hein? Vocês acham que eu deixo essa dali? A famosa churrasqueira zona Que eu tava treinando no grau Ou eu deixo essa daqui Ó, as duas vai ficar mais ou menos assim, véi Essa daqui é bem esportivazinha, né? Agora falta dar uma levantadinha nela Pra botar mais pra cima Mas bora testar Vou jogar uma vinha Deixa eu ver se tem água aqui pra me lavar ela Deixar no grau Já joga água Falta jogar um sabão, né? Mas essa moto Tá bonita demais, véi Olha pra isso, véi Tá linda, véi Fala aí, rapaziada Deixa nos comentários o que que falta Colocar nela O que que eu preciso mudar Agora ela só tá com esse macaco ali empenado Aí o trâmite é fazer isso aqui, ó Eu uso um pedaço de madeira Pra ela ficar mais alta Eu lembrei até de Kevin agora Fica falando que minha moto Fica meio cansada aqui Aquela tá deitada demais aí Eu tenho que Colocar Pésima, cara Pronto, aí agora ela fica mais em pézinho Agora eu vou pegar a mangueira Vou dar um grau nela Vou ter que arrancar esse banco fora, véi Vou ter que arrancar o banco Vou ter que arrancar a tampa lateral Vou ter que tirar esse bagageiro tudo aqui Ixi, vai dar um trampo doido aí Mas acompanha esse vídeo Até o final Primeiro eu vou lavar ela Vocês vão acompanhar aí Vou dar um grau Vou deixar ela zera E aí a gente continua Com o projeto aí, tá? Limpeza, rapaziada De hoje vai ser rápido Eu tô usando um pouco De equipamento hoje Aqui, ó Não é indicado fazer isso, tá? Eu não indico Mas como é só pra tirar o grosso É... E vai ser rápido também Outra dica que eu dou pra vocês É não lavar sua moto no sol Porque senão O sabão pode manchar Tomar toda a moto, tá? Eu puxei ela um pouquinho Pra sombra aqui Que tem em casa E tô usando o pio gel O gel pio, né? Chame como eu queria ele E vou usar essa blusa aqui também Que é pra mim Fazer um sabãozinho E passar por ela Por alto Pra tirar o grosso A dica que eu dou pra vocês É sempre começar a lavar De cima pra baixo Porque se você passar De baixo pra cima Você vai pegar a poeira Da terra Das rodas Do motor Vai pegar no seu pano Na sua bucha E quando você passar no tanque Vai arranhar o tanque Da sua moto todinha Eu cometi muito esse erro No início Quando eu não entendia muito Hoje em dia Eu já não cometo mais Fechou? Agora Só encher o balde aqui de espuma Ixi Encher o balde de espuma Aqui E Começar a lavar Lavar não Tirar só o grosso Só E o pio gel é bom Porque ele espuma rapidinho Faz muita espuma Só jogar a aguinha Só dar uma lavadinha Aqui agora Dar um grau nela Yeah, yeah MD JPB It's only right, baby Yeah Why you mad? I got a bag, bro Name hot in these streets No Tabasco But I'm so stubbed That's a fact, yo And if you think I'm running You can run it back, yo Go on, run it back You know that I'm running Everything you wanna do I already done it And I got your little boo Telling me she love me I got this one That one Damn, it's gon' be a long night Yeah You know I said I said Damn, it's gon' be a long night Woo Yeah Let's go I tell shorty Drop it for a real one Go ahead and pop it Let me feel some Do it for the boy With a bag now Movie star money Making everybody act out I don't lie to these women If I want them Then I tell them Don't get fly For these women I was born with these propellers All my haters cannot be me So I call them acapellas See, I'm only getting better You only get jealous You know that I'm running Everything you wanna do I already done it Then I got your little boo Telling me she love me I got this one That one Damn, it's gon' be a long night Night, 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 night You know I got this one That one Damn, it's gon' be a long night Pronto rapazados Resist o processo aqui Mais ou menos Como que foi da lavagem Agora é só Joga a água aqui Tirar o sabão Tirar o grosso E zera Não lavei com muita qualidade Assim Lavei por alto, né Só pra tirar o grosso mesmo Tirar a sujeira que tava Pra gente conseguir mexer na moto Sem se sujar, né Tá, agora é só Passar um paninho Remover todo o sabão Deu pra dar uma limpadinha de leve agora, né Agora eu vou secar ela aqui E vou começar a desmontar as peças Pra gente começar Trocar os kits da moto Aí agora zerou, viu Agora dá pra gente conseguir mexer nela Rapaz, suei Vou pra tirar essa Essa água daqui Quente muito de água, viu Aqui se não dá direito de autorar no meu vídeo Não pode Então agora bora começar a desmontar, né Puxar a moto pra cá Rapaz, só um pouquinho da água aqui E continuar o vídeo Agora você vai precisar aí De uma moedinha De um real Eu costumo usar uma moeda de um real, né Quem não tiver ferramenta Eu sempre ando com uma moeda de um real na carteira Pra abrir esse parafusinho aqui, ó Vamos ver, né Qual vai ficar melhor Deixa nos comentários aí Ou então se vocês conhecem outra alça Tem uma alcinha quadrada também Que eu acho ela massa Mas É porque nas antigas Eu assisti um vídeo daquele canal Moto K Escape E aí ele botou uma alcinha daquela ali É... Na moto que ele tava ensinando Como deixar uma C160 Top, né Aí assistiu o vídeo dele E ele falou Ah não, ele tem que deixar a moto Daquele jeito ali Pra você ver, né Como é que o YouTube influencia Agora só vai precisar aí De umas... Algumas chavinhas, né No meu caso aqui Pra me tirar Fazer esse trâmite ali, né Vou precisar de uma chave 13 Do banco E aqui vai ser Uma 12 Vai ser uma 12 aqui, ó Pra tirar Esse bagageiro E uma 13 Pra abrir Uma 12 também, né Pra abrir Do banco, é Uma 12 também E do outro lado Vai precisar de uma chavinha 10 Bora começar por esse lado Já que a gente já tá aqui Primeira coisa que eu vou desfolgar aqui Vai ser o banco já, né Pra mais fácil Estrar sua mão Com a mão só eu consigo Já se fodei Fodei Vai tirar esse parafuso aqui do banco Será mais fácil de tirar, né Tirar o do banco Já foi de um lado Deixa eu ver se eu já Desparafuso isso aqui também Esse aqui eu deixei bem apertado, né Porque é coisa do Do amortecedor Eu deixei torando aí Deixa eu ver se a mão só vai Ó, parece que foi Já foi? Acho que foi, hein Consegui Aqui se vocês Desmontar isso aqui, rapaziada Não tem problema nenhum Não vai soltar o amortecedor Que é fácil aí Até pra quem Querer colocar um bagageiro Isso aqui Que é o bagageiro mais comprido, né O famoso A famosa churrasqueira Eu coloquei porque eu tava treinando, né Então Vou tirar aqui agora Vamos dar uma mudada na moto Eu tô sempre fazendo mudanças nela Veja aí o que vocês acham, né Falta de ferramenta certa É o que tem aqui, viu Pronto Já foi Agora vamos lá pro outro lado Porque a gente vai desmontar E fazer o mesmo processo Aqui agora do outro lado O parafuso aqui é diferente, ó Por isso que eu uso esse aqui Pra se eu consigo com a mão Pronto Folguei E aí é com a mão só Tentar fazer o conteúdo diferente, né Eu sempre faço vídeo de motovlog e tal Essas coisas aí Vamos fazer as mudançinhas na nossa CG160 aí Fazer algumas mudanças nela E vocês vão acompanhando os passo a passo Esse vídeo teve um parceiro lá do Instagram Se eu achar o print da conversa Eu vou colocar aí pra vocês verem Que ele pediu pra mim fazer Um vídeo Mostrando também, né Como que troca e tudo Ó, velho, a bateria Olha como é que tá Tá precisando dar uma limpada aqui, né Aqui eu sei que tá precisando dar uma limpada Será se a mão só eu consigo também? Aqui? Será? É Eu não sei como é que limpa esse interior aqui Vocês acham que limpa com o que, velho? Será se eu jogar Aquele produto lá O chamado Outra dica Quando você tirar a tampa Não coloca a tampa pra baixo não Você não arranha, viu? Coloca com a frente pra cima Deixa os parafusos de cada lado Juntinho pra você não perder Agora é só retirar o banco Você vai puxar ele pra frente Dá uma inclinadinha E aí já era Já saiu o banco Já mostrou como é que tava aí Agora a gente vai ali pra parte de remoção Que a gente vai usar a mesma chave também Basicamente é todas A chave 12 Deixa eu ver se essa é a 12 também É a 12 aqui, ó A maioria vai ser 12 12 Essa aqui é a 10 Mas vamos remover agora Esse parafuso do lado de cá É um dos difíceis também Será se eu consigo Esse aqui parece que eu vou ter que Deixa eu ver Pronto Aqui folguei mais um Dá trabalho Dá um trabalhinho Até Mas acho que o problema É a falta de ferramenta, né? Se a ferramenta acerta Não tem trabalho Essa ferramenta aqui é tudo improvisada Aqui, ó Normal Tirar esse O ruim desse parafuso Desse bagageiro É que ele fica muito difícil Pra limpar as carenades traseiras Isso aqui, ó Fica muito difícil pra limpar, velho Aí você vai limpar Tem que enfiar o pano debaixo Às vezes você se corta Nesse negócio aqui, ó Que é afiado Mas não significa Que eu vou desfazer dele, né? Depois eu coloco ele na mod de novo Tá fazendo várias mudanças nela Quero mudar esse retrovisor também Qual é o retrovisor Que vocês acham que fica mais bonito aí? Quero mudar também esse retrovisor Véi Parafuso aqui Tá difícil de sair, ó Essa agora sai Pronto Saiu Agora a gente vai remover Esses aqui Esses aqui eu vou ter que parar de gravar Mas daqui a pouco eu volto Quando eu retirar tudo Pronto, velho Consegui remover aqui os quatro parafusos Deixei aqui, ó Esses quatro Agora é só puxar aqui E... Já era Olha o tamanho desse Desse bagageiro aí Achei grande, hein? Mas é top A diferença, velho Ela vai ficar só a alcinha aqui E essa aqui vai ficar tudo exposto agora Vamos lá, né? Agora Cabe a alça Ali Essa daqui é a alça Que eu vou colocar agora Olha como é que a moto tá estranha aí A alça que eu vou colocar vai ser essa aqui E aí, velho Que que vocês acham? Pode ficar melhor Vamos montar agora, né? Montar aqui Dá pra dar uma mudadinha nela Agora Primeiro lugar Se montar Prender de novo Esse amortecedor aqui Pra não Se regular, né? Botar o Parafusinho aqui no lugar Vai esparar a fuzinha aqui No seu lugarzinho Cadê o outro? O outro do lado de cá também Não perdeu a regulagem aqui desse trem Vou fazer as mudanças, né? Acho que eu vou até dar uma limpadinha aqui Porque tá muito sujo esse interior dela Vou dar uma limpadinha Deixar zero Pra hora que vocês vão ter noção mais ou menos De como que vai ficar, velho Vou botar o banco no lugar Olha, já parafusei aqui Tudo certinho Já botei os parafusos das coisas E Já botei aqui também Parafusei Agora Agora bota o banco aqui Vou usar esteira nossa Aí, velho Deixa eu filmar do outro lado ali E aí? E aí? Como é que ficou Como é que ficou, velho? Bora montar agora toda, né? Aí, galera Olha como ficou o resultado final Eu achei que ficou massa, hein? Isso aqui eu vou deixar guardado Porque ele vai para projeto Ou para sorteio, tá? Talvez eu vou fazer um sorteio dele Tá novinho Não tem um arranhão nele Tá zero, zero, zero Então o sorteio vai sair no Instagram DPN77 Tá aí na descrição Vou pensar o que eu vou fazer com ele Fechou? Bora lá E aqui agora, rapaziada Para descansar E vamos conversar agora Sobre o assunto que eu falei Lá no início do vídeo, né? Agora vamos tomar aí a conclusão Do resultado do vídeo de hoje E o título do vídeo Vou parar de treinar grau Porque o que aconteceu, mano? Seguinte, velho Eu decidi que o canal Está na hora De passar por umas fases de mudança Eu acho que já está Mais do que nesse momento Eu acho que a gente demorou demais Tem um ano já Que a gente está aí Trampando firme e forte Sem errar Gravando vídeo todos os dias E eu acho que já está na hora De a gente fazer Algumas mudanças no canal Então Bom, eu já comecei a fazer Vários testes de conteúdo Tem teste da interesseira Tem vários Olha os quadros que tem no canal Tem um quadro da interesseira Tem um quadro dos Dez lendários Tem um quadro da Do Tinder Tem qual mais? Tem um quadro de Testando a humildade das pessoas Tem um quadro de Ficha técnica Teste de rádio Mano, tem muitos quadros Aí no canal Tem um quadro de rolê Também E eu quero estar Mudando o foco Do canal Esse ano Certo? Como assim mudando o foco? Buscando um oriente melhor Então eu pensei Em mudar o conteúdo Mas eu não vou mudar o conteúdo Porque o nosso conteúdo É de moto Mas eu vou estar trazendo Coisas diferentes Para vocês Inclusive Vai vir uma nova collab Aí com o canal Certo? Eu não vou falar ainda Mas vou dar um spoiler Que é da área de motos Também Então Logo menos Vai vir novidades Novos participantes No canal Vai vir muita coisa nova Do mês de junho Em diante Que a meta É a gente finalizar o ano Com 50 mil inscritos Essa é a nossa meta Conseguir chegar nos 50 mil Então Eu vou começar a investir Mais meu tempo nisso Em conteúdos Que vocês realmente Gostam de assistir Então por isso Que eu peço Para vocês Deixarem o seu like Se eu consigo saber O que é Que vocês gostam de assistir O que vocês Não gostam de assistir Então preciso muito Ter esse feedback De vocês Então o seu comentário É importante O seu like É muito importante E outra coisa Batemos 26 mil inscritos Galera Então eu não imaginava Que eu iria conseguir chegar Nos 26 mil inscritos Tão rápido assim Então estou muito feliz Agradeço a cada um de vocês Que se inscreveram aqui no canal Cada um de vocês Que ativou o sininho Que comentou Que me segue lá no Instagram Que manda sugestão de vídeo Lá no Instagram também Esse que está aparecendo Aqui na tela Então agradeço muito A todos vocês Desde o zero Todo mundo que já Esteve junto comigo Que hoje não está Eu sei que é uma caminhada Muito difícil Chegar até aqui Não é fácil Muitas e muitas vezes Eu já pensei em desistir Não foram poucas Foram várias vezes Que eu pensei em parar E desistir Mas no entanto Eu persisti Continuei E a gente conseguiu Chegar até aqui Então a meta É acabar o ano Com 50 mil inscritos Então Vou mudar o conteúdo Do canal Vocês não vão ver mais Conteúdo relacionado A grau Com frequência Porque eu vou buscar Uns novos horizontes Entre aspas Não é um conteúdo diferente Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Inclusive Vou estar visitando lugares Que a galera Tem vontade de conhecer Vou estar levando Vocês junto comigo Nessa nova temporada Da minha vida Fechou? Então conto com vocês Obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Até aqui É importante Deixa o seu like O seu comentário E já se inscreva Vou postar as fotos De como ficou a moto Agora Lá no Instagram No canal DPN77 Segue lá Tá E tamo junto É nóis Falou, valeu Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau